E coloca-se. Vamos ao pulo de partida, nono e último páreo de hoje. Tudo pronto? Paciência de Estrela Mariana. A atenção, foi dada a partida para o último páreo, sobrou Dali Coronil e também Estrela Mariana em carreira. Vai tomando a primeira colocação, Tex Faiu lá por fora, Rumba Negra em segundo. Na Castelana aparece em terceiro, It's a New Time em quarto, em quinto, Love of My Life. Na sexta colocação, a tua clássica Dola, em sétimo por dentro, Raul Iswell. Entram pela variante de Rumba Negra, vai tomando a ponta, vai livrando um corpo inteiro, Tex Faiu balançadora em segundo. Em terceiro, por fora, vai avançando a It's a New Time, vem junto mais por fora pela competidora número quatro, a Japan Force, que já tomou a terceira, avança na luta pela segunda. Com um toro na curva, chegada, entram pela reta final, Rumba Negra tem a ponta, um corpo, um de luz de vantagem. Ali por dentro vai avançando a Tex Faiu, mais por dentro, a La Castelana. Vamos cruzando da seta dos trezentos do vencedor, a ponteira é Rumba Negra, um corpo inteiro, Tex Faiu em segundo. Avança mais aberto, Love of My Life, cheio de apetite, Love of My Life. E aqui por fora, de passagem, vem junto com a It's a New Time, Love of My Life, tomou a ponta, alivrando um corpo inteiro, é a segunda vitória da Vitória Motta, um corpo inteiro, cruza uma faixa final. Segundo para It's a New Time, depois Tex Faiu, até Estrela Mareira, vamos aguardar o placar.